Estamos entrando aqui, meu povo. O chinelão mesmo. Rapaz, o banco dela é baixinho, hein? É outra coisa. Quantos que vale o jogo de banco desse carro? 200. 200 mil? Dubão. Meu irmão. Mike, o painelzinho aqui. Completamente diferente. Tudo fibra de carbono, couro. Você é louco. E olha o volante. Deixa eu puxar aqui o banco pra frente. Que só o príncipe Mike pode falar. Vamos dar uma aceleradinha. Vamos lá. Vamos ver. O negócio acende aqui no volante, tio. Sim, só por isso também, Mike. Pera aí, vamos que vai. Vamos só que lanca. Mike. Hã? Esse carro é um desafio para quem tem força nos braços. Vamos ver, então. E a força na mente. Segura. Uhul. Isso. Vamos aí. Tamo junto. O bagulho é doido, hein, louco. Oi. Rapaziada. Tá dando medo aí do lado aí ou não? Não, não. Sossegadão. Tá tudo tranquilo. Essa Ferrari é linda, hein. Isso daqui é para quem tem braço. Só para quem tem braço. Então eu tenho, porque isso aqui é pra mim. Você não tem braço. Você tem a força da mente. E a força da mente que te traz o sucesso. Porque o homem, ele tem que dormir, sonhar, acordar e praticar. Que nada vem. Vou praticar uma esticada aqui, vamos ver. Olha. Forte aí. Forte. Não tem nada a ver com uma copa se pôr do normal, né. Negócio BR, hein. Fudido, não. Mas tem algum difusor no escape? Eu comprei ela, eu comprei ela, aquela raça de gaivota. Lembra? Eu e meu filho vêm tirando raça. Essa tá pau, né. Aí eu fico com sono, peguei um... Como coloca a neutra nela? Neutra não dá. Tá assim, não dá? Tá nos dois, nos dois. Aham. Daí entra na neutra. É. Aí o negócio fica com o Thundercat mesmo. Thundercat. Ferrarona monstro, hein. É neutra aqui, né? Boa, é. Bonito ou não? Bonito ou não? Chave, hein. O negócio é bruto, hein. E ela vai dando umas estouradas, né. É forte. Ó. Segura, segura. Segura, segura. Segura, segura. Uau. Você ajuda a sua mão. Ela forra. Ô vizinho, você tá com os loucos da cabeça aqui, meu irmão. Não, eu tô mais louco do globeck. Olha o que eu vou fazer. Você tá tocando bem, viu, cara? Hã? Pra tocar um gato, aí você tem que ter mais nisso. Tô dirigindo bem? Tá. Agora eu desafio você de moto, viu? De moto? Eu quase rodei. De moto eu te desafio, seria a minha garupa. Tá não, eu não vou. Não encara? Ah, eu não. Eu não vou. Tô dirigindo bem, meu irmão. Tá com os loucos da cabeça, filho. Porque eu sei que se enrotou, a cabeça tu vai em primeiro. Ó, né. Você acha que eu tô tocando bem, então? Tá. Falei pra você aqui que você tá com os loucos da cabeça, filho. Vou dar uma escadinha aqui, ó. Boa tarde. E o charuto cubano? Tá bom, hein? Eu fico com cara de mafioso, ó. Fico com cara de mafioso. Cunha. Aqui, ó. Aqui tem um buraco, ó. É malandro, ó. A língua batida. O único que eu tô amafando. Moleque do céu. Você joga bem, você tem malícia. Trenhando, hein? A reduzida dela é coisa linda, hein? É linda. Pisa linda, hein? É a sua personalidade. Linda é a sua humildade. Tô segura, amigo. Tô segura. Nossa, você me deixa uma trena linda. 100%, ó. Mil por cento. Tô segura, ó. Tô segura, ó. Mil, você tem uma coisa. Tá da brecha.